Música 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 E vamos que vamos galerinha Roosevelt Potter aqui na área de novo No jogo Monster Hunter World É galera No jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma bela build Mais uma bela build Build de LBG É isso ai galerinha Mais uma build de LBG Fuzil arco leve Show E vamos embora Vamos estar falando da build Logo em seguida vamos estar encarando o monstro Mas antes disso Lembrando a vocês Não esqueçam de dar a sinelada no joinha Quem puder me ajudar a compartilhar meu canal Chamar os amiguinhos para virem conhecer Se inscreverem Eu agradeço demais galera Então vamos embora Vamos lá vamos estar destrinchando aqui Como é que está a build aqui Bom primeiramente eu estou utilizando o bombardeiro Que já é de gelo galera Uma das minhas Uma das melhores Um dos melhores fuzil arco Um dos jogos na LBG que tem aqui no jogo Topzera O diferencial dele é porque como o nome já diz Gelo Utiliza a munição de gelo galera Bom demais Isso aqui é bom demais Bom demais É o amuleto amuleto crítico 1 E o 7 E o 7 São esses aqui galera Beta Gama Bom Estou utilizando o fulgor do Cuxala Beta Galera Por que? Porque ele já vem com ataque de gelo galera Ele já vem com ataque de gelo Né Nível Se eu não me engano Acho que é nível 2 É nível 2 Com ataque de gelo nível 2 Então Isso é bom demais Já que eu estou utilizando o bombardeiro que já é de gelo Então eu fiz o diferencial aqui É Jaqueta de Kiningama Já tem aqui Mais munição né Nível 2 Três partes também Da Xenogiva Gama Ou pode ser Beta também galera Né Tanto faz Pra dar divindade de Xenogiva né Pra Tiros que não 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 gastar munição Ou revestimento né Se for Pra arco Né De fuzil arco Não É É munição Então Tá ali galera Show de bola Três partes Tiros de arco E fuzil arco Podem não gastar munição Isso é bom demais Pra fuzil arco galera Então é o set que eu utilizo aqui Né Pra essa bela build aqui De LBG E vamos lá Vamos para os adoro Nos adoro Nos galera Num bombardeiro Que já Eu não uso nada Que eu não tenho como Coloco A não ser que faça melhoria Agora Ali no fulgor Do Cuxala Beta Eu botei Três joias de gelo Galera Isso quer dizer Que eu fiquei com nível 5 Nível 5 Ataque de gelo Mais 10% Bônus de 100 Isso é bom Pra caraca Galera Isso aqui tá Isso é bom Pra caramba né Dá um ataque Muito bom De gelo Na jaqueta Duas especialistas Duas joias especialistas Nas garras Duas joias potentes Pra aumentar a afinidade Quando o bigode estiver cheio E mais uma especialista Na espinha Do Zora Do Xenos de Vagama Uma joia de descarregamento Três Pra aumentar a capacidade Para a maioria das munições E uma especialista E a espinha aqui Nesse perneiro Uma joia da perfeição Dois Que aumenta o ataque Quando sua barra de vida estiver cheia E duas especialistas Galera Bom Praticamente é isso Que eu tô utilizando Né Essas joias aqui A mais joia mais chata De pegar é essa daqui Galera Joia de descarregamento Três Ela é chatinha Aqui a joia potente Pode ser feita o seguinte Também Né Se vocês tiverem Vocês podem tirar A joia potente Né E pôr Essa joia aqui Jóia desafiante Cadê ela Jóia desafiante Tá em outra build Né Deixa eu ver aqui Jóia da perfeição Jóia da perfeição Hum Aqui ó Jóia desafiante Dois Que aumenta o poder de ataque E afinidade Quando um monstro grande Se enfurece Isso é bom Isso é muito bom Galera Também Pode ser também Né Poderia tirar a joia potente Dois E pôr a joia desafiante Beleza galera Então é isso aqui E as habilidades São as ali ó Olha o crítico Tá em seis Ataque de gelo Ficou no máximo Mais munição Também Reforço crítico Também tá no máximo Galera Beleza Então vamos partir Né Vamos partir Pro monstro Vamos lá Pro monstrão E vamos ver Como é que Esse lbg Vai se portar Esse habilidade Vai se portar Então vambora E vem comigo Galera Chegamos aqui No bicho Vamos estar encarando Aqui Diablo negro E Vambora Vamos ver como é que Vai se sair Né Essa bela build Aqui Vamos lá Diablo negro Diablo negro Se encontra aqui Embaixo Tá bem ali Tá aqui de boa Vambora O ataque Tá muito bom Já tá dando Um dano bem Razoável ali Quero chamar ele Pra cá Pegar ele Aqui fora Isso Aqui é melhor Chamar ele Pra cá Galera Vamos ver Isso Vira Bom Já foi o chifre Galera Um chifre Já foi Um chifre Já foi A rua ali Já foi Mais um chifre Bota Uma bombinha Bem aqui Vem O que mais Opa Me acertou Bonito Mas Estou vivo Galera Vamos ver O que ele vai Fazer Beleza Meu desempenho Máximo Sempre que tá Que tá aqui O ataque Tá muito Forte Galera Olha isso Eu deixei Deixar Ataque de gelo No máximo Tá no máximo Olha isso Tá dando 42 Ali 42 Tá muito Muito forte O ataque Desse LBG Galera Tá muito Forte Voltou Pra casinha Opa É bichão Opa Ó lá Vem ele de novo Viu pra cá Esse fuzil arca é um dos melhores De galera que tem Dá um dano muito bom Dá um dano muito forte Isso aqui Vou botar mais uma bombinha aqui Eu acho que não pegou Ah é galera Já tá no ruim Olha que beleza esse fuzil arca Fuzil arca dando muito bom Bela build Um belo lbg Dando muito forte Já dá pra capturar o bicho Só capturar Pra gente fechar Olha que beleza Fechamento galera Aí ó De boa Pronto Mais uma bela build Um belo lbg Vale a pena ficar lá na curve Pra quem não tem Vale muito a pena pegar esse lbg Aqui pra quem gosta É essencial Bom demais Tá aí galerinha Show de bola Topzera E até a próxima build galera Valeu Valeu e fui Galerinha Até a próxima Vem lá Vem lá Vem lá